Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebe, água de bebe camarão Água de bebe, água de bebe camarão Tabarão, tabarão Eu nunca fiz coisa tal certa Entrei pra escola do pedal A minha casa vive aberta Abre as nossas portas do meu coração Água de bebe, água de bebe camarão Água de bebe, água de bebe camarão Eu sempre tive uma certeza Que isso me deu, disse ilusão É que o amor, é uma tristeza Muito uma goa demais para um coração Água de bebe, água de bebe camarão 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 Tchau, tchau.